Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Segundo o USDA, a safra americana de soja será menor em área, que é a expectativa. Flamir Brandalizia afirma que o mercado brasileiro da soja está com poucos negócios e não deve fechar muito volume nesse momento. Começamos o comentário de hoje com os dados do USDA e do plantio americano. Relatório de plantio, relatório final de plantio, agora final de junho, com a soja tendo, segundo o USDA, 35,7 milhões de hectares. Veio bem abaixo das expectativas, o mercado trabalhava com expectativa que teria chances de plantar 36,8 milhões de hectares, que foi a projeção em março. Então isso, para nós, é um número espetacular, muito bom, porque dá um sinal aí que a safra provavelmente não vai ser tão grande lá nos Estados Unidos e vai deixar o mercado da soja aí com bons fundamentos. O quadro apertado vai continuar demandando mais do que, o consumo vai ser maior do que a produção. Com relação à sábado passada, plantaram 35,3 milhões de hectares, há um crescimento de 400 mil hectares, isso não é muito significativo. A qualidade das lavouras vem sendo perdida nas últimas três semanas. Condições de clima aí mostram que podem entrar umas chuvas aí a partir dessa sexta-feira, em algumas regiões ali como Iowa, em Illinois, no norte. E tem indicativos que no começo da semana continuem algumas chuvas aí no meio oeste americano. Porém, se não confirmado isso, a tendência seria de mercado mais positivo lá em Chicago na próxima semana, porque a qualidade das lavouras vem se perdendo, porque não tem chovido adequadamente nos últimos dias. Tem locais lá que estão há um mês sem chuva, outros há um pouco mais de um mês já. Então, com área menor, safra ainda com clima irregular, mercado um pouco mais otimista. Leve pressão de alta em Chicago, mas os fundamentos melhoraram. Agora com essa história de plantar praticamente 1 milhão e 100 mil hectares a menos do que era projetado, esperado, e alguns apostavam até mais. Então, safra americana, apesar de tudo, é uma safra grande em área, maior que o ano passado, mas não sendo tão grande como era projetado. Com relação ao uso, também trouxe os estoques da soja. Com relação aos estoques aí, veio com 26,4 milhões de toneladas, os estoques agora nesse final de junho, referente ao começo de junho. Então, 26,4 milhões de toneladas, mercado esperava por 26,1. Então, 300 mil toneladas a mais do que o mercado esperava, um pouquinho acima. Não é um fator importante de pressão de baixo, que 300 mil toneladas não é um volume negativo, mas também ele acaba não sendo positivo também. No ano passado, os estoques eram muito baixos no final do ano e, neste momento, os estoques em junho do ano passado eram 20,9 milhões de toneladas. Nesse ano, temos um pouco mais. Tem um pouco mais porque a safra foi melhor e, então, a safra americana, refletindo no estoque nesse momento, um estoque um pouquinho maior que as expectativas. Esse é o quadro lá no mercado dos Estados Unidos, que segue aí com indicativos que vai ter chuva aí a partir da manhã em alguns locais e pode seguir aí até o meio da semana que vem. Ser confirmado, o mercado se acomoda um pouco aí em função dessa condição de chuva que vai amenizar o problema desteagem que alguns locais já passam por lá. Aqui no Brasil, o mercado vinha na expectativa do relatório de plantio e, com isso, agora indicativos de porto aí na faixa 197 no curto prazo, chances de até 200 reais no porto de Paranaguá ir para agosto com setembro, mas poucos negócios aí nesse momento aí. O pessoal deixou para negociar agora, esperava uma alta, dólar ajudando um pouco. Então, há indicativos aí que o mercado esteja calmo aí, que não deve fechar muito volume. O dólar vinha em alta aí, vinha ajudando e depois o dólar perdeu forças e Chicago também andou com 1% de alta e também acomodando. Calmaria nesse momento aí. Poucos negócios também na safra nova aí, que estão na faixa 178 a 183 reais para 2023, também sem pressão de venda nesse momento. Muita reclamação dos produtores aí com relação aos insumos aí, principalmente fertilizantes aí, começam a puxar as cotações e muita gente ainda não comprou. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123. Bem fácil, hein? É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, he, he. Chegou a hora daquele abraço para o nosso ouvinte, telespectador e internauta. Lúcio Mário Lima de Bezerros, Pernambuco, Ângelo Roberto de Umuarama, no Paraná, Celso Lourenço, Ronan Caixeta, Sandro Simões de Arapiraca, Alagoas, também tem o Pedro Santana, a Jamile Rosa, Karen Costa, Rony Tadeu, tem o Darcy Tamagno, a turma lá do Sítio Recanto da Prata, Karine Coelho, Evelyn Souza, Cristiano Rabelo de Souza, Vinícius Rotti, Mirelle Antônio Correia, também Sônia Lima e Fernando Filho. E ainda o Wagner Borges Gama, Suzy Laine de Andrade Gama, a Cleonice Bonato, José Antônio Moraes, Fran Mendes, Nainá Ferreira, Gedeon Barbosa e para os nossos ouvintes, nossos amigos da Filtro Óleo. Lembre-se de curtir, comentar e compartilhar nosso conteúdo aí, ó, nas suas redes sociais. Combinado assim? E o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, muito obrigado pela sua atenção, pra minha esposa Paula, aquele beijo, te amo Paula. Ó, você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Fique aguardando o Senhor abençoar você e a sua família. Até o próximo encontro, tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear, no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.